A CIDADE NO BRASIL 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 Adjunta-se a base care, ou o que é base on, já que samoskали. Hidrocolic skin é o coda-se, das uma bactura base-se, ou seja base on. Hidroneum-ion é o coda-se, pois deve ser base-se, ou seja base-se-se. Samoskali cause Aluminum, com sasem elementos demonios e hidroxic____. E hidroxiciot-se a-on é a base care. Então, a água é a criação. Ou, a água é a base-on. Então, a água é a criação. Então, a água é a base-on. Além disso, a água é a base-on, que é a base-on. Que é a base-on. Ora, água é um água é hidronium e ion. Se você quiser se você quiser em termos hidromo nieúm e mais se é o base, aqui é o base de hidroxid e mais se você quiser. Mas seguimos as condições de colos e base. O hidrocolect arenas são condições de colos. Então, vocês podem dizer que o nome disso estará 100%. Na qual você estáificando o que está se você foria para o protón 100%. Isso significa que quando a gente começa com a hidrocalicose 1 mônia, a gente vai ter hidro-neum ou proton 1 mônia. Hidro-neum significa que é o clod da água com a água. O que é que a gente vai ter hidrocalicose de hidrocalicose de hidrocalicose de hidrocalicose de hidrocalicose de hidrocalicose, da água. 2 smashin- Alright 2 smashin- Alright 3 smashin- L Flag Gaste bent- 1 mônia 33 noa Nod porqueегIFO vai zerrar e por isso الseindo a ser para entrar Por isso que pela какую-au取 superior de 1 ml Por isso que o controle ainda é 0 Professor produzido por tudo que azam pra ver que 2 vezes Ensuite inclusive, oitate é x Tateu no arroger Então por isso assim generated ative leio Professor presidente Então, é a importância de 10⁷ x³ aqui, não é o equivalente quanto a mesma. Fogando a taxa de 1⁻¹⁻¹⁶¹ⁿ¹⁷? Essa é a importância do corresponde ao exercício, porque a taxa de 10⁰¹⁷! e aí e aí e aí a e aí por exemplo, a сколько por cima do x xt. 所以, se a verific da se o o e, o o o e, o o e o o Rd é o o o rd e A maior parte do x. eq a.00, o e tem a gada de base. Na verdade, quando a crenso com o o o a k e e a k e o o o e a k, ou seja, o crenso com o e o e, que se forma mais fácil assim, devemos entender tudo o e tudo assim. 1. Pelochenar dos campos de método para ser capaz de verificar-se para ser capaz de verificar-se. 2. Pelochenar dos campos de ministro? E como é que se você for não se envolviste? Por isso, a gente com você e mostrar-se três. Primeiro, acima dos campos de sintonia. Primeiro, quando está me perguntando qual é, ou se você for não, e se você for não. o que este ano é? Devemos terсRO. Quando recebemos para o custo, e é que, o custo 4, o custo 4, o custo 4, por isso não tem o custo. Por isso, o custo será ruim porquê? A custo 10, e custo 4, por isso, o custo está de custo 0. Se você arkadaşlar, vocês podem ver o x-mos. Se você vai ver o x-mos. C também vai ser c-x. Isso é questão do superior que o período de que o termine a x-mos. Então, o ex-multi, o ex-mos. 5 x. Se você garoto descarte o x. Você vai ver o ca. Ou bota a ca. e também É igual a B2B, o warm the water. Então, as weirurg são o primeiro, o que isso dizemos é o mesmo, o espaço existente é o primeiro, Relevar o o o e o e . Relevar o o e . Relevar o o e . que é 0 se você tiver que ser 0 se você tiver que ser 0 por isso que se você tiver que ser 0 isso vai ser 0.20 x 1.8 por 10 x ≠ 0.2 E aí dois 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 Entendido por 20 por 1.8 por 20² por 20.2 por 30. etno é o canso enfin também a seriam frolerante o hidroneela mesmo. Então, seばい다 representa essa questão grave por x inferiante no coincidence. Esse vocacionário será o SARA. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 ou usar o modelo de PES que vai ser o modelo de PES, que vai fazer o modelo de PES, que vai ser o modelo de PES. A maior parte do modelo de PES é o modelo de PES. Dêta vai estar em conta que o modelo de PES tem algum tipo de PES. A terceira, o modelo de PES. Indicatorsоб racionalidade de hidrogadering h geology para estranho rec waver a cabama ao red except eu na parte de ziembro de nude. Timelblue muda na pele 파랗za em toda a velha. Finofantholin, acoustic bridge transforma em toda a substance da pele dos via 3-10 tomlins na peleados em muitas façane modeling pode-seguir onde poda gêner d 보이 kannst de astronom bebê la cabama pelas daゆる. Por exemplo, se coloca o número INolúdo 1, wc A estejaống de pH pode ver rapt Audrey Val flawless como se fosse hig impose um sz trade-arm isso Eu digoographmelho de pH corporesta para 2.8 Querer mais condição para o coflordo Phenophthalene porque não tem a ser Então, o que é que não tem a ser com Phenopthorin, é que Ph não tem mais a ser que Ph não tem mais a ser que Ph não tem mais a ser 8.3 Por isso, nós sabemos que Ph em 2.8-8.3 Por isso, se nós usamos com os indicadores que precisamos de Ph de Ph de Ph. de Ph. de Ph. de Ph. Tchau! 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 Obrigado.